Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Singularidade Delas. Esta edição de hoje é pra lá de especial. Estamos aqui com as finalistas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024. Eu sou Verônica Lima, uma mulher branca, cabelo vermelho. Estou vestida com um macacão preto, sou gestora estadual do programa Sebrae Delas. E hoje venho aqui apresentar este programa, que o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele foi criado para dar empoderamento e dar o palco para a mulher empreendedora. Fortalecer o empreendedorismo feminino e cada vez mais gerar autonomia financeira para essas mulheres. Elas vieram de diferentes regiões aqui do estado de São Paulo e hoje estão aqui. Tivemos uma tarde maravilhosa com a premiação do estado de São Paulo hoje, aqui à tarde na sede do Sebrae São Paulo. Tivemos 15 finalistas, né? 266 inscrições, as 15 finalistas estiveram aqui conosco hoje. E agora, neste programa, estamos aqui com as nossas finalistas ouro das cinco categorias. Pequenos negócios, microempreendedor individual, produtora rural, ciência e tecnologia e também as nossas clientes da Negócios Internacionais. E aí, agora, queria chamar vocês aqui para um vídeo bastante importante para vocês verem um pouquinho do que foi a nossa tarde hoje. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele existe desde 2004 e ele é um prêmio nacional. E nós temos aí, todos os anos, a etapa estadual. Essa etapa, ela fica sob responsabilidade do Sebrae do estado. E aí, nós temos depois uma etapa regional, onde o Sebrae Nacional faz uma avaliação por região e depois a etapa final, que é a etapa nacional. Nacionalmente, tivemos mais de 4 mil inscritas. Aqui no estado de São Paulo, tivemos 266 inscritas. O estado com mais inscrições. Toda a etapa funcionou com uma banca avaliadora. Aqui no estado de São Paulo, tivemos 20 mulheres que participaram dessa banca. Então, o prêmio, ele tem esse objetivo realmente de inspirar e de fazer com que outras mulheres tenham aí o desejo de empreender, o desejo de crescer e de saber que elas podem como qualquer outra pessoa pode. Hoje é um dia maravilhoso para nós, a gente poder celebrar o empreendedorismo feminino. São várias histórias de sucesso, várias empreendedoras aí que participaram. E hoje nós tivemos as grandes finalistas do nosso estado aqui de São Paulo. A gente poder aqui enaltecer o Sebrae delas, mostrar a força da mulher empreendedora, fazer com que a história dessas empreendedoras inspirem outras mulheres a empreender, a melhorar os seus negócios. E aí eu já conheci o Sebrae, já participei de vários e numeros projetos do Sebrae, mas eu não conhecia esse prêmio em si, apesar de não ser a primeira edição. E aí quando eu conheci a possibilidade de estar sendo premiada, participar, de concorrer a um prêmio de exportação de negócios internacionais, eu me vi já dentro dessa premiação. O Sebrae, ele é uma empresa que hoje ele apoia muitas mulheres. E o empreendedorismo feminino, ele é difícil, né? A gente tem a maternidade, a gente é empresária, a gente é mãe, a gente tem que dar conta da casa. Então isso daqui é um super apoio para as mulheres de hoje em dia. E a nossa vida é muito corrida e ter que conciliar tudo isso, e sendo empresária não é fácil. Então esse prêmio aqui não é só meu, eu acho que é de todas as mulheres aí que de algum certo modo a gente acaba representando. Estamos de volta e sem perder tempo, eu vou convidar aqui agora para falar um pouquinho sobre o negócio a nossa finalista da categoria Pequenos Negócios, Carolina Saqueto Panini. Ela é criadora da empresa Caçambaria. Carol, conta para a gente um pouquinho o que é o seu negócio e como você começou. Claro, eu sou Carolina Panini, uma mulher branca com sardas, cabelo vermelho, estou usando um vestido marrom com colar colorido artesanal. E falando agora um pouquinho sobre o que é a caçambaria. A caçambaria, ela é um negócio circular e criativo que surgiu há 12 anos com o propósito de deixar o mundo um lugar mais colorido. A gente recolhe resíduos de caçamba e transforma em móveis. Além de comercializar os móveis, a gente também oferece cursos e conteúdo de faça você mesmo. Então, ele é um projeto bastante versátil e que tem esse propósito de transformação. Que bacana! Temos aqui conosco também a Cleici Alves de Brito. Ela é produtora rural e fundadora da Florinda Olhos Essenciais. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria produtora rural. Cleici, conta pra gente um pouquinho sobre o seu negócio e um pouco sobre você, por favor. Com muito prazer. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Estou vestindo uma veste estampada, né? Colorida. E esse meu trabalho surgiu de uma herança que eu herdei da minha avó e que minha avó passou pra minha mãe e minha mãe passou pra mim. Que é a utilização das plantas medicinais, né? Pra tratar alguma doença, né? Do nosso corpo, do nosso... Da nossa vida, né? Xarope, remédios pra parte ginecológica. E a gente foi um pouquinho a mais. A gente também começou a obter, por forma de destilação, os óleos essenciais. Que legal. A nossa terceira convidada aqui hoje é a Geni Moreira dos Santos. Ela é vencedora da categoria microempreendedora individual. E aqui, eu queria que a Geni falasse um pouquinho sobre ela e sobre o negócio dela. Muito prazer, em primeiro lugar, por estar aqui. E muito feliz também com o prêmio, né? Eu me chamo Geni, mais conhecida como Janice Clean, a diarista das estrelas. Eu sou uma pessoa morena, cabelo cacheado, olhos castanhos. Estou com uma blusa preta, uma saia comprida, caque e tênis preto. Eu sou diarista e sou MEI. E eu tenho um serviço personalizado, onde eu entrego faxina. Que é onde eu consigo entregar saúde e bem-estar aos meus clientes. Clientes dos quais eu chamo de estrelas. No meu dia a dia, eu sempre ando com uma mala. E dentro dessa mala, eu percorro todos os bairros de São Paulo. Pegando condução, trem, metrô, ônibus. E com tudo dentro da mala que é necessário para estar entregando a melhor faxina, assim, que eu possa estar fazendo. A faxina é minha inspiração, é motivo de muito orgulho, não somente para mim, como para todas as pessoas que estão ao meu redor, graças a Deus. E na mala eu levo rodo, vassoura, pano de chão. Vassoura não, é um equipamento que se chama LT. Rodo, rodo limpa vidros, pano de chão, panos de microfibra e produtos também que são de uso profissional. Muito bacana, diarista das estrelas. Nós estamos aqui também com a Maria Paula Beltrán. Ela é proprietária da Marmipets. Gostaria que a Maria Paula falasse um pouquinho sobre o que é a Marmipets e também falasse um pouquinho da sua história. Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui com todas vocês. Eu sou a Maria Paula, sou médica veterinária e proprietária da Marmipets. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, cacheados. Estou usando uma blusa estampada, uma calça preta e um sapato preto. A Marmipets é uma empresa que busca, a gente na verdade repensou a forma de alimentar os animais, os cães e os gatos, pensando na necessidade real deles, do organismo, da fisiologia, de como funcionaria da melhor forma. Como a gente começou a olhar para a nossa alimentação e para a nossa saúde. Então, a gente tem uma proposta de fazer um atendimento totalmente personalizado, onde a gente entende a necessidade, não só do animal, mas também da família, que o acolhe, né? Para a gente entender o que é melhor, o que cabe dentro daquela rotina, o que cabe dentro daquela família e oferecer para ele mais saúde e qualidade de vida. E aí, também, agora, apresentando aqui a vocês, a nossa finalista, Karen Reis. Ela venceu aí na categoria Negócios Internacionais, uma nova tendência, uma valorização que o Prêmio Sebré Mulher de Negócios trouxe como uma nova categoria. E aí, queria que a Karen apresentasse para a gente um pouco da Maison Charlot e também um pouco sobre você, Karen. Meu nome é Karen Reis, sou proprietária da Maison Charlot. Sou uma mulher baixinha, de 1,49m, de cabelos no ombros, castanhos, de olhos castanhos, com algumas sardas no rosto. Fundei a Maison Charlot há sete anos atrás, porém, eu tive dois anos de sabático para, antes de lançá-la, né? De preparo, né? De planejamento. O nascimento da Maison Charlot, ela veio muito de encontro com a maternidade tardia. A Laura foi uma criança que nasceu prematura extrema e depois de cinco fives, né? Porque foi mãe depois de 40, né? Então, isso me fez reformular toda a minha vida de executiva até então, né? De empresas multinacionais. Mas também me descobri alérgica ao látex. O que isso significa, né? Que eu tinha uma, eu tinha não, ainda tenho, é que eu controlo, né? Essa alergia do contato, que me fez o quê? Ter um outro olhar de ressignificar a minha vida, né? O meu estilo de vida. Ou seja, eu tinha que estar utilizando produtos de algodão, não poderia trabalhar com borracha. E foi aí que eu entendi o mundo dos tecidos. Consequentemente, fui também fazer um curso de corte e costura. Que foi aí que eu comecei a fazer, entender que aquilo pudesse ser um novo despertar através da limitação que ali foi me imposta. Além de cuidar de Laura, teria que também me curar. Não só da parte de corpo, de mente e de alma. Foi o ressurgimento, né? Um grande despertar com isso. Por isso que teve esses dois anos sabáticos, que era de centrar. E ali vi lançar uma grife que foi, é digital, ela nasceu na internet, que é a Maison Charlot. E a porta de entrada é o comércio eletrônico. Passados cinco anos, empresa dentro de casa, aquele típico caso de empresa de tecnologia de mulher com criança pequena. Feito em casa, fiquei em casa durante cinco anos. Ali, na minha própria casa, no meu quarto, no meu puxadinho de casa, já vendia para o Brasil todo. Até que, em 2022, há um convite de Amazon americana para que levasse os nossos produtos para o exterior. Vale lembrar que esses produtos que nós fazemos, eles têm todos uma. Baixo impacto ambiental e alto impacto social. Porque nós temos uma rede de costureiras, bordadeiras, artesãs por trás desse trabalho. Que hoje, que é esse Made in Brasil, que a gente leva para mais de 100 países. Através de uma operação, que a gente fala, de cross-border. Ou seja, que ele vai, ele atua numa operação totalmente global selling, que a gente fala. Que ele vende em todos os lugares. Levando a nossa cultura, a nossa tradição, através da tecnologia. Perfeito. Ela já antecipou algumas questões aí que a gente vai trabalhar. Queria falar aqui um pouquinho, já que nós já apresentamos vocês, queria que vocês falassem qual a principal motivação para vocês começarem a empreender. e o que levou vocês a criarem essas empresas. Aí, vamos começar ali com a Carol. A Caçambaria, ela surgiu por uma identificação de demanda. Eu era cenógrafa, eu fazia cenários para espetáculos de teatro. Minha formação é em artes cênicas. E aí, eu estava fazendo uma pós-graduação em gestão cultural e eu tive uma disciplina de economia criativa. E aí, eu falei, não, eu já recolhia móveis de caçamba para transformar para a minha casa. E aí, eu falei, isso aí pode ser um negócio. E aí, eu comecei a recolher, recolher, e amigos meus começaram a recolher e a levar móveis para a minha casa. E minha casa foi virando aquele monte de móveis que tiravam de caçamba. Não, precisa alugar um espaço. E aí, eu aluguei um espaço e comecei a transformar e comecei a colocar na internet. E aí, as peças começaram a vender. Então, esse foi o principal ponto. A Caçambaria, ela surgiu por uma motivação pessoal e por essa identificação de demanda. Porque eu estava virando muito gestora e pouco artista. E aí, foi uma maneira de encontrar esse equilíbrio, de continuar trabalhando com madeira e com materiais que eu sempre gostei muito. Isso, identificado através dessa, né? Através dessa identificação de demanda que tinha um volume muito grande de móveis lá em Jaú que as pessoas descartavam. Jaú é uma cidade que tem uns casarões muito bonitos da época do café. E esses casarões têm móveis muito bonitos. E as pessoas jogam esses móveis em caçamba. Então, eu comecei a recolher móveis com madeira muito boa, né? Enfim, e aí esse foi o grande início da Caçambaria. Mas, no decorrer da trajetória, por orientação do Sebrae, um consultor de marketing do Sebrae falou assim, Carol, seu trabalho é maravilhoso, mas, se você quer de fato tentar ganhar dinheiro, você precisa parar de tentar vender móveis e vender conteúdo. Ensine as pessoas a fazer essas restaurações, a transformar esses móveis. E foi assim que eu passei a oferecer cursos. Então, hoje, além da venda dos móveis, um dos principais geradores de receita da caçambaria são os cursos e os projetos culturais, porque a caçambaria é um polo de cultura na cidade de Jaú. Então, a gente realiza muitos eventos, muitas atividades, muitas ações culturais, também com esse propósito de expandir o repertório. Então, por isso que eu falo que, como o nosso propósito é deixar o mundo um lugar mais colorido, de diferentes maneiras. vendendo os móveis, ensinando as pessoas a fazer e também criando esses ambientes de expansão de repertório cultural. Que coisa linda! Com certeza, quando nós assistimos o vídeo aí da caçambaria, ficamos impactadas com as cores. Chamou bastante atenção esse vídeo pra gente. Foi muito legal conhecer a história de vocês, da empresa, através do vídeo. E você, Cláudia, fala pra gente como que começou essa sua história. Como eu disse na minha primeira fala, foi uma herança de ancestralidade. Essa palavra eu trupico um pouquinho, mas a minha avó passou pra minha mãe, minha mãe passou pra mim, e eu sempre gostei muito das plantas medicinais, na horta, pra um chazinho e tudo. Só que em 2012, meu filho passou na faculdade. E ele foi fazer faculdade em Lavras, Minas Gerais. E no final do primeiro período, porque ele começou em novembro, as federais têm muita greve, né? E ele passou em novembro. Quando foi no finalzinho de março, são seis meses, ele teve, ele começou a dar problemas de... Ficar internado, e eles me ligavam que eu tô em Batatai, estado de São Paulo, e ele tava no interior, lá no sul de Minas, né? Pra mim ir buscá-lo, que ele tava passando mal pra mim ir lá. Ele chegava lá, ele tava no hospital. Ele começou, ele teve síndrome do pânico. E muito resistente à medicação. Porque não tem jeito de, né, tratar se não for com taja preta, esse tipo de medicação. Ele não aceitava. E aí, dentro da faculdade dele, tem um horto de plantas medicinais. E aí, eu passando com... Quando eu fui levá-lo pra fazer a matrícula, eu passei na porta e falei assim, eu vou estudar aí, nesse horto. Todo mundo deu aquela risadinha, né? Ai, mãe fala cada coisa, né? Aí, eu fui, levei ele, fizemos todos os exames, tudo. E ele voltou. E aí, eu comecei a participar de um grupo de estudos desse campus lá. Aí, fiz meu primeiro curso de aromaterapia. Aí, de aromaterapia, eu era só usar os óleos que as outras pessoas fabricavam, né? Produziam, quem fabrica é as plantas, né? As pessoas que destilavam. Aí, eu falei, eu quero ter minha marca, eu quero ter... Eu quero ter isso como um negócio. Comecei com um destilador bem pequenininho, a destilar pouquinho. O que eu destilava, eu vendia, tipo... Vendia... A gente vende em vidros pequenininhos, de 10 ml. E mais quantidades, 10, 500, 1 litro. E o Gabriel, que é meu filho, falava assim, Mãe, espera eu formar para mim te ajudar. Mas não dava. O negócio estava urgente, assim, não dava para eu ficar esperando. E aí, quando eu continuei, né? Eu destilava, eu vendia, eu fazia o marketing. O meu marketing era fazenda Santa Olinda, mostrava as plantas e tá. E de noite, eu fazia as entregas que chegavam no meu WhatsApp. E aí, ele formou. E aí, sim, aí tomou um rumo mais de uma empresa, né? Ele foi legalizar, foi fazer todos os processos. Enquanto isso, mesmo sozinha, eu procurei me qualificar. Fazendo cursos pelo Senar, pelo Sebrae e outros mais, né? Onde que eu ficava sabendo que tinha curso, eu estava lá tentando me qualificar. Assim surgiu a Olinda, Olhos Essenciais. E mais tarde, a Florinda, Olhos Essenciais. Que legal. E a gente vai vendo, né? Que essas histórias empreendedoras nasceram muito também junto com a maternidade ou alguma coisa com relação à maternidade. Então, é muito importante, né? Quando a gente vai empreender, o impulsionamento que isso nos dá. Agora, queria que você, Geni, falasse um pouquinho de como foi o seu início, como foi despertar para a Genis Clean nascer. Olha, Genis Clean e a Geni, eu acho que tem muito a ver, né? Eu comecei mais ou menos há uns quatro anos atrás a ser realmente diarista profissional. E tudo surgiu por quê? Quando eu fui demitida de uma certa empresa, né? E lá eu não era valorizada. Porém, eu tinha muitos elogios a respeito do meu trabalho, né? E eu sempre busquei muito isso. A valorização do meu trabalho, principalmente a valorização das pessoas que são prestadoras de limpeza. que, infelizmente, tem uma frase assim que muitas vezes a gente ouve, que é bem desagradável, que é falar que nós somos trabalhadores fantasmas. E aquilo me incomodava demais. Em toda empresa que eu passava, eu sempre procurava mostrar o meu melhor. E a empresa nunca via sempre as pessoas de fora, porque é empresa terceirizada. Os de fora, nossa, você tem um diferencial. Nossa, você chegou aqui, você mudou o ambiente. E eu sempre esperando da empresa algo melhor. um cargo, alguma coisa. E apesar de ser formada em segurança de trabalho, tanto no nível superior como técnico também, né? Eu sempre gostei da limpeza. Desde antes, a limpeza já está assim na minha vida desde muito pequena, porque é assim que eu fui criada pela minha mãe. Então, já vem desde muito cedo. E aí, quando eu saí dessa empresa que me mandou embora, eu fiquei muito pé da vida, né? Porque ali eu me dedicava demais. Foi na época da pandemia também, né? E aí, quando eu saí de lá, eu resolvi, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em empresa terceirizada e eu vou mostrar o valor que tem o meu trabalho. Cheguei a ficar apenas, então, somente com uma pessoa, né? E aí, através, assim, das redes sociais, eu fui mostrando aos pouquinhos o meu trabalho, né? Fui vendo a necessidade de estar melhorando o meu trabalho. Aprimorei o meu trabalho através de cursos, né? Participo muito de cursos, de eventos, de palestras, de workshop, né? E aí, me veio a ideia, através, inclusive, dessa, da internet mesmo, né? De estar aprimorando ainda mais o meu trabalho e mostrar a importância desse trabalho, né? Aí, foi onde eu comecei a agregar valor, né? No meu trabalho, trazendo equipamentos de uso profissional, né? Produtos de uso profissional, panos de chão, rodo. E por que isso? Porque eu vi a necessidade das pessoas. Pessoas, hoje em dia, andam com uma correria tão grande. Chega lá na casa do cliente, só com a sacolinha, igual quando eu comecei, né? Só levava mesmo documento e uma sacolinha embaixo do braço. Às vezes, a cliente não tinha nem pano. Ou se tinha um pano, ou se tinha um rodo, não era o suficiente para entregar o que eu queria entregar. Foi onde eu enxerguei. Eu falei, poxa, é aqui que está o ponto X da coisa. E aí, foi onde eu comecei. Comecei apenas, não somente com um rodo profissional, colocado numa sacola. Nunca tive vergonha da minha profissão, muito pelo contrário. É algo assim que eu sempre estou exaltando. Não só a minha, como de todas as outras amigas que também trabalham nessa área, que é uma profissão muito importante. E ali, através daquele primeiro rodo, comprei um rodo limpa-vidros e assim foi indo. Vim com a minha malinha, comecei a colocar as coisas na mala. E aí, sempre através do WhatsApp, quando os clientes entravam em contato, eu sempre falo, olha, eu levo tal coisa. Aqui tem isso, Geni. Tem isso. E eu falei, não, não preciso de nada, eu levo tudo. Que hoje é um super diferencial. não somente os produtos, mas também, gente, uma coisa assim muito importante, você leva harmonia, você leva carinho, você leva atenção. Porque hoje em dia, também é igual, eu estava conversando com uma pessoa lá embaixo, muitas vezes não é só da limpeza ali que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de carinho, de um sorriso. Alguém que cuide com amor, realmente, da casa dela. Que sinta, abriu ali e fala, poxa, ela passou aqui com o amor dela e deixou aqui tudo da forma que tem que ser. Também faço o meu home spray, sou eu mesma quem faço, que eu gosto, porque é uma coisa assim que eu acho que quanto mais eu conseguir agregar no meu trabalho e demonstrar o meu amor pelo meu trabalho para os meus clientes através de produtos, inclusive confeccionados por mim, eu acho que é um grande diferencial. Com certeza. E a Geni, ela vem aí mostrando para a gente que inovação não tem nada a ver com tecnologia, com coisas mirabolantes. Ela inovou na atividade de limpezas domésticas com esta questão. O cuidado, os produtos. Quantas vezes, às vezes a minha faxineira vira para mim e fala assim, Verônica, você não comprou tal produto? Eu falo, ai meu Deus, não comprei mesmo. Então, é realmente comodidade, você pensou no diferencial mesmo. Então, isso é muito importante e fica aí a dica para todo mundo, que a inovação não está em grandes coisas. Talvez você possa inovar no seu negócio mudando pequenos hábitos. E você, Maria Paula, conta para mim, como que foi o início da Marmipets? é uma longa história. Bom, a veterinária, eu falo que a veterinária está na minha vida desde que eu me conheço por gente, desde pequena eu nunca pensei em fazer outra coisa e há um tempo atrás eu parei e falei assim, se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje, o que seria? Eu não consigo me imaginar em outra profissão. E eu vim da área acadêmica, eu me formei, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, estudava muito a nutrição, mas sobre uma outra visão e depois que eu finalizei a minha pós-graduação, eu me casei, tive a minha filha e eu queria alguma coisa que me deixasse mais em casa, parece de viajar. E eu recebi uma proposta da prefeitura da minha cidade para trabalhar no zoológico. Era um contrato temporário de quatro anos onde eu ia assumir alguns projetos. quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assustada com algumas situações, o zoológico municipal, pouca verba e eu não tinha muito o que fazer. Mas conversando com o prefeito, porque quando a gente não é do serviço público, a gente é meio cara de pau, a gente chega e pede mesmo. E eu pedi para ele se ele me dava liberdade para fazer algumas melhorias. Ele me deu carta branca, só não me deu verba. Ele falou, olha, eu apresentei o que eu pensava, ele falou, eu te dou carta branca, eu só não tenho recurso financeiro para te dar. Se você conseguir usar o que você tem, está tudo liberado. E aí foi quando eu comecei a estudar a dinâmica da vida dos animais ali, do animal em cativeiro, e comecei a ver que a grande solução que a gente tinha naquele momento era através da alimentação. E aí eu comecei a estudar a alimentação como um promotor de bem-estar para o animal. Não só como uma fonte de alimentação ou de nutrição, mas como a alimentação emocional, como que eu poderia tirar através da alimentação do que eles iam comer e de como eles iam comer de quadros de estresse. E assim foi. A gente teve um resultado que até hoje eu lembro e fico super emocionada. A gente teve nascimento, um aumento de nascimento absurdo. Nasceu tamanduá, nasceu viado, nasceu arara, começou a nascer bicho. A gente fez um projeto de reintrodução muito grande aquele ano e isso me abriu os olhos para uma área que eu nunca tinha pensado em trabalhar que era com alimentação de pet. O meu tempo ali estava acabando e eu falava eu preciso pensar o que eu vou fazer na hora que eu sair daqui. E foi quando eu comecei a estudar e descobri a alimentação natural. Era muito novo no Brasil ainda, isso foi em 2016. É uma realidade já nos Estados Unidos, na Europa, você chega, tem lojas assim, corredores só com freezers, com alimentação natural, mas no Brasil não se falava ainda disso. Em Rio Preto não tinha, e aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, montei projeto, montei todo um programa do que seria uma empresa, como seriam os produtos, fui participar de um Startup Weekend, no meio de um turbilhão eu peguei o terceiro lugar e eu falei eu acho que é isso que eu quero fazer para a minha vida, meu olho brilhou muito e aí eu comecei, aí fui para os cursos, fui estudar, fui desenvolver projetos, fui entender ficha técnica, fui entender harmonização de sabores e nutrição, como eu poderia deixar uma alimentação balanceada e que ela fosse agradável, textura, então foi muito estudo, eu falo que fazer comida é a parte mais fácil do negócio, entender como aquilo vai ser bem aceito e trazer saúde para o animal e qualidade de vida é que é o negócio, mas estamos aí, hoje a gente tem, a gente já está vendendo para fora, a gente já manda para São Paulo e estamos começando um trabalho para exportação das comidinhas. Muito bom, e o que é interessante disso, que é um nicho que está em expansão, em grande crescimento, porque os pets estão sendo cada vez mais valorizados, eu me lembro da época que a minha avó tinha os animais e assim, não era o cuidado que a gente tem hoje com os animais, então, acho que a Marmipets, além de todo o processo que está na categoria de ciência e tecnologia, também está aí numa inovação, por uma visão mesmo, diferenciada para a alimentação dos nossos animais. E assim, é uma mudança na qualidade de vida deles absurda, de saúde, assim, em todos os aspectos, e é muito rápido, é muito legal, eu não posso falar que eu sou suspeita, mas é muito, é muito legal. Que legal. E você, Karen, fala para a gente um pouquinho sobre este início, o porquê que começou, você já falou um pouquinho ou um porquê. Mas é que nem todo mundo aqui, a gente vai falando aqui nesse momento, mas a gente fala muito pouquinho, porque é um monte de turbilhão que acontece. E eu vejo o seguinte, eu não fui educada para ser empreendedora. Eu não tive aquela veia, assim, olha, vou empreender. Não, eu me vi numa situação muito, que era a única rota que eu tinha naqueles próximos dez anos, que são esse, está se acabando, porque a Laura tem onze anos, minha filha está com onze anos. Então, eu sabia que ia ser, essa jornada minha ia se levar pelo menos uma década. Então, como eu disse, nos primeiros dois anos de eu montar um negócio de mesa posta na internet, numa marca nativa da internet, era pioneiro naquela época, era um oceano azul, eu enxergava isso como oceano azul, como eu enxergo também, hoje, também como pioneira num mercado internacional que é um paradoxo, que ao mesmo tempo se fala que é um mercado mesa posta de nicho. Ah, porque é um jogo americano, é um guardanapo de tecido, é um porta-guardanapo, é um trilho de mesa, é uma toalha. Então, em primeiro momento, a gente sempre pensa que é um mercado de nicho, mas é um mercado que está na mesa. E aí, coloco aquela questão que todo mundo aqui falou da emoção do fazer sentido. Quando eu pensei na Charlô, nesses dois anos sabáticos, que eu fui me qualificar, não sou empreendedora, não sei fazer isso, mas vou ter que fazer, eu vou ter que me qualificar, como a colega foi procurar cursos, eu também tive e vi muito, até o Sebrae foi um grande suporte em relação a isso, de se profissionalizar, se qualificar para isso, para estar pronto. e sabendo que, além daquele pano que se coloca na mesa, você compartilha momentos e você cria memórias. Então, e aí estava muito também nessa ebulição das redes sociais, do que você olhar, e até hoje, o que você fez no ano anterior? A foto que você vai publicar é uma foto normalmente de celebração, de confraternização. também você me mostrou da mesa posta da sua irmã. Então, eu entendi que era muito além de artigos de roupa de mesa e de decoração de mesa. Você me trabalharia com emoção. E aí tem um detalhe importante, quando a gente pensa isso, a gente pensa muito no sentido de quem está comprando, adquirindo aquilo e montando a mesa. mas quem está fazendo o que é a nossa? Hoje eu posso dizer o seguinte, é claro que a gente se preocupa com venda, a gente se preocupa com receita, a gente fecha as contas, é óbvio que é isso. Mas o que está por detrás hoje é o que motiva, porque como a mão de obra que faz esses produtos, que cria esses momentos de memórias, está na mão de um artesã, está na mão de uma costureira, está na mão de uma crocheteira, que ela precisa estar bem para poder produzir, para emanar realmente aquela coisa da energia que você manda e faz. Então, eu entendi e acredito que muito do que a gente, aonde a gente chegou de estar em muitos lugares no mundo, mas muitas cidades no mundo inteiro, eu acho que muito é essa, que a gente leva desde a compra da matéria-prima, desde a rastreadibilidade da sustentável, acho tão lindo falar isso hoje, essa questão da rastreadibilidade sustentável, da manufatura sustentável, do extrativismo sustentável, a palavra sustentabilidade é que sustenta, e quando a gente entende esses mecanismos, ele está muito vinculado ao amor, então isso deixa de ser um produto que muitas vezes ninguém enxerga, e aquilo de alguma forma é levado à mesa, que é, e a gente que passou por a pandemia, nós tivemos um crescimento de 40%, porque tudo estava trancado em casa, e a gente hoje, a gente sabe o valor de estar com quem a gente gosta, com quem a gente ama, ou com quem a gente quer conhecer na mesa, e eu acho que a Maison Charlo, ou a Maison Charlo, ela traz essa atmosfera, né, que não é só a venda do produto, mas sim toda uma história, desde a aquisição da matéria, da matéria-prima, da manufatura do como se faz, e até entregar, e uma coisa interessante quando você me pergunta, nossa, como foi o início? nos Estados Unidos já fica um pouco mais difícil quando a gente vende marketplaces, né, como uma Amazon, mas um dia desses eu estava até fazendo esse levantamento que eu tive que mandar, não sei nem se foi para o Sebrae, mas nós, eu, desde o primeiro pedido, eu escrevi uma cartinha, desejando que aquela pessoa que recebesse, ela teria, desejando alegria, alegria à mesa, saúde, na pandemia, saúde era o primeiro, a primeira variável, saúde, felicidades, e que ali elas tivessem bons momentos, né, junto com os seus, e eu assinava sempre desde a primeira, e olha que ela sou eu, da equipe Charlot, até hoje eu faço isso, porque eu sempre projetei que aquilo ia, aquela rede ia ser ampla, então eu acho que muito dos nossos negócios aqui que a gente, cada uma que foi falando que eu fiquei por último, acho que a gente fala muito da questão do amor, do carinho, claro que existem as dificuldades, existem os tropeços, mas a gente faz o que a gente ama, né, então essa chama de se reapaixonar por o seu negócio, é um exercício diário. E aí agora eu queria falar com vocês uma dica de cada uma para as empreendedoras que estão nos assistindo. Vamos lá, Geni? Qual é a sua dica para as empreendedoras que estão aí nos assistindo hoje nessa programação? Ai, a dica é não desistir, né, e tá sempre correndo atrás, não parar, né, porque muitas vezes a gente até pensa sem desistir, né, ou de repente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, que eu acho assim bem interessante, né, que eu tô falando porque eu já ouvi, ah, mas você vai em tal evento, mas não tem nada a ver com a limpeza, né, já ouvi várias, várias vezes isso daí, e de repente é justamente aquele dia que você vai dar o seu passo, é ali que vai vir aquele, aquele seu degrauzinho, né, não desistir, né, é uma coisa assim que eu acho bem importante, insistir no seu sonho, porque ele acontece, e como acontece, tanto é que eu estou aqui. Muito bom. E você, Maria Paula? Eu não desistir mesmo, né, é você acreditar que as coisas são possíveis, né, a gente, as dificuldades vão acontecer, né, não são poucas, em todas as esferas, a gente que é mãe, a gente tropeça aí com a criação dos filhos, e a dúvida, né, fico com o meu filho, me dedico a ele, vou pro meu trabalho, como conciliar, então, os desafios são muitos, as dificuldades também, mas o sonho da gente tem que ser maior, né, e a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar, e seguir em frente, porque eu acho que quando a gente deseja de coração realmente se dedica, né, aquilo acontece, né, então é não desistir, acreditar, porque, porque vem, 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 e você, Karen? Olha, não desisti, e eu acho assim, que eu, na nossa conversa aqui, acho que a palavra maternidade, né, tá muito presente, os desafios, né, eu como uma mãe de uma menina de 11 anos, e muitas vezes, eu levo Laura, pra não dizer, Laura, fica debaixo da minha mesa, às vezes eu tendo reunião rodada de negócio, conversando com pessoas, o meu the book on the table, que o meu inglês não é um inglês pra uma negociação, mas fecha, mas fecha, fechou com o Walmart semana passada, é, eu acho que não, não desistir, se capacitar pra gente inspirar pessoas, e, e hoje, é, eu falo com uma tranquilidade, né, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje, porque a gente tem, nós, essa força feminina, né, empreendedoras, cada uma aqui no seu segmento, os desafios são, já estão presentes, já tá, já é certo, já é certo, não é, não é fácil, mas a gente inspirar outras, e a gente começar a criar essas vozes, então, esse prêmio, né, que a gente tem os troféus, que a gente tá levando pra casa, na verdade, a gente tá transmutando pra outras, né, que no ano que vem vai ter outras, vencedoras, né, e a gente vai aumentando a nossa egrégora aqui, feminina de vozes, né, e de muito amor, de muita coragem, e muita determinação, mas a capacitação e a rede de apoio de instituições como o SEBRAE, no meu caso, né, do Escomércio Exterior, uma PECS, a gente precisa muito, porque a jornada é solitária, é muito solitária e é muito difícil a gente ter esse apoio, então, é muito importante essa qualificação pra nos dar, encorajar, pra gente seguir em frente. Muito bom. E você, Cleici, qual é a dica aí que você deixa pras nossas espectadoras? Vou ser repetitiva, né, não desistam dos seus sonhos, dos seus ideais, é, eu fui ter a minha primeira, a minha primeira, o meu primeiro diploma de superior de faculdade, com 58 anos, eu tenho 60. Que linda! E, porque eu optei por ser mãe, cuidar de casa, ser mulher de, de roceiro, fazer marmita, e eu pus os meus sonhos, é, eu pus ele debaixo de um balai, eu não desisti dele. Aí, quando passou toda a minha fase, que era de ser mãe, né, agora eu já tô na fase de ser vó, vocês já são mães, eu pus em prática, eu fui estudar, e quando eu falei, eu fiz Enem, é, durante o tempo que eu estava na, lá, em Lavras, né, eu aproveitei aquela minha dificuldade, aquele problema que eu estava fazendo, eu podia sentar e ficar chorando, ai, meu Deus, queria estar na minha casa, tô aqui, larguei tudo, não, eu procurei me qualificar, e que o que eu fui me qualificar, eu fui estudar, eu fui procurar, é, conhecimento, me proporcionou a profissão que eu tenho hoje, e eu acho que qualquer uma consegue, não adianta ficar lá, ai, olha lá, a outra tá fazendo, tá, tá querendo aparecer, não, eu acho que todo mundo tem direito de procurar, né, seu, seu objetivo, seu sonho, e é uma frase que ficou muito, assim, é, na minha cabeça, que é uma frase boba, mas que eu falei, é que eu pensei, é, na dúvida, não tenha dúvida, é, é, participe, porque eu não estava, assim, falava, minha história, eu vou contar minha história, eu falei, que tarina, que é a minha ali, né, que ficou insistindo, não, vamos, vamos fazer, não, 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 foi no último mesmo momento, então, assim, na dúvida, se inscrevam, é, acredite em vocês, acredite no teu trabalho, acredite, qualquer um que seja, né, tem que aprender a ser valorizado, uma crocheteira, uma bordadeira, uma pessoa que faz a nossa limpeza da nossa casa, não ter vergonha do que faz, de falar, eu sou, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas, se você chegar lá na roça e me pegar, você vai falar assim, moço, cadê o dono da fazenda, porque eu estou de chapéu, eu estou de bota, eu estou de, e aí, assim, né, sempre que eu estou de unha feita, porque eu mexo na terra, aí as pessoas falam assim, ah, mas, você mexer com té, com roça, é lá que eu me sinto bem, é cuidando da natureza, é escutando os pássaros, não tem outra vida melhor, então, assim, não deixe o que as pessoas falem, fazer você desistir do que você sonha, entendeu? Acredite e lute pelo que você, pelo que você quer, e porque você pode tudo. Muito bom. Com certeza. No prêmio Sebrae Mulher de Negócios, a gente tem a inscrição, né, ela é aberta todo ano, no início do ano, mais ou menos ali, meados de maio, é, abrem as inscrições, e eu quero que essas histórias aqui inspirem vocês, né, a se inscreverem também para o ano que vem, porque, assim como a história delas cinco aqui, inspiraram, é, elas foram inspiradas por outras mulheres, eu espero que a história delas inspirem a de vocês também, e aí queria que a Carol falasse para a gente o que você passa aí de dica para as nossas empreendedoras. Busquem ter coragem. A coragem, a gente vai deixando ela com o passar da vida, ainda mais depois que fica a mãe, a gente vai ficando cada vez mais medrosa, com cada vez mais receio, e às vezes a ausência da coragem faz com que a gente abandone os nossos sonhos e desista. Então, a minha dica é, é, ideias malucas podem virar negócios incríveis. E só basta você correr atrás de, de estudar. Então, acho que eu fecho aqui falando um pouquinho sobre o que vocês pontuaram, a importância de estudar, a importância de buscar parcerias, e a importância de acreditar naquilo que você sonha. Então, é isso. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês cinco, mas também a presença de todas, né, as 15 finalistas que estiveram aqui conosco hoje no nosso auditório. A história de vocês representa as empreendedoras do Estado de São Paulo. Tivemos 266 inscritas. Quero agradecer a todas que se inscreveram. E pedir, né, para que vocês continuem tentando. A sua história pode ser contada aqui, ano que vem. As oportunidades, elas nunca são perdidas. Alguém aproveita. É, queria lembrar agora para as cinco vencedoras, né, que vocês vão disputar a etapa nacional, né, então agora tem uma próxima fase. O Sebrae Nacional recebeu o nome de vocês hoje. E vocês... E lá eles vão fazer análise, assim como aqui foi feito os critérios de vídeo, análise de toda a redação que vocês fizeram. E aí, eu espero que nós possamos ter uma representante, ou as cinco representantes, do Estado de São Paulo, lá em Florianópolis, na nossa premiação nacional, que vai ser no dia 21 e 22 de novembro, num evento incrível, que vai ser o Della Summit, que o Sebrae Santa Catarina realiza. O Della Summit vai ser o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil. Neste ano, a expectativa é de 8.500 mulheres nesse espaço. Nossa! E vocês vão estar lá, com certeza. Eu já estou aqui na vibração. Tenho certeza que teremos lá finalistas do Estado de São Paulo para representar, né, a nossa equipe, o projeto Sebrae Delas, que faz esse atendimento, as nossas gestoras, que cuidam de todo o atendimento, os alias, enfim, queremos aí agradecer, né, toda a equipe do Sebrae. Agora, uma última dica para vocês que estão nos assistindo. Peço que acompanhem as nossas redes sociais. Todos os meses, o programa Singularidade Delas traz um novo tema sobre o empreendedorismo feminino, é um movimento que está muito em crescimento para fortalecer as mulheres em seus negócios. Peço que todos acompanhem as nossas redes sociais. Sigam com a gente. Até breve!